Vamos lá então, tem o som do carro aí, a buzina, ó o carro, epa, ó a buzina aí, sabe por quê? O Palmeiras atropelou o Criciúma, roda aí. O Palmeiras começou a passar o carro por cima do Criciúma logo no começo, um minuto de jogo, um a zero, nesse golaço do Flaco Lopes. O Verdão estava querendo mais, Felipe Anderson fez o segundo, livre, leve e solto dentro da área. Estevão investiu nessa jogada rápida pela direita, tentou cruzar e o Tobias Figueiredo, zagueiro do Tigre, fez contra. Ô Tobias! Agora sim, Estevão fez o quarto, o Tigre, que já estava dominado pelo Porco, levou mais esse do Veiga de falta. E foi só, aliás, foi tudo isso, Palmeiras cinco, Criciúma zero. Você enfrentar um Palmeiras aqui, na atmosfera que é, com o gramado que é, você toma um gol com menos de um minuto, gerou um impacto muito negativo na equipe e as nossas estratégias que a gente tinha de ideias, ela foi por água abaixo. Qualquer estratégia vai por água abaixo, esse time do Palmeiras, esse time do Palmeiras é muito bom, cara. Acho que é barbada. Chega lá no Allianz Parque e venceu o Verdão, com o Estevão, com esses caras todos aí voando. É difícil, hein, meu Deus do céu. O negócio agora é o Criciúma tentar buscar esses pontos aí, jogando em casa. Um a zero, dois a zero, três pontinhos, qualquer ponto que for somado no Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, que é pontos corridos aí, é lucro.